A Câmara Municipal de Caxias também recebeu projetos que serão analisados e colocados em votação nas próximas sessões. De autoria do Poder Executivo, chegou à Casa o projeto que reduz o salário do prefeito em 70%, além de secretários e adjuntos em 30%, por conta da Covid-19. Já o vereador Durval Júnior defendeu a retirada de multas e juros das contas de água durante o período da pandemia. É um projeto de lei que não vai gerar prejuízo nenhum à autarquia, de forma alguma. Por que fazermos isso? Porque esse momento não é momento de lucro, É momento de ganharmos para sobreviver e não para lucrar, para enriquecer. O vereador Magno Magalhães destacou que esforços estão sendo feitos na área da saúde em Caxias e sugeriu que a gestão municipal adote um protocolo de saúde descoberto no Piauí, embora ainda hajam questionamentos sobre o uso da medicação recomendada para o enfrentamento à Covid-19. Nós temos sido um defenso árduo dessa bandeira, porque nós pretendemos que é melhor do que as pessoas irem para o respirador e para uma UTI, onde a taxa de mortalidade varia de 70% a 90%, elas têm o seu tratamento feito em casa, com acompanhamento médico no PSF, na Unidade Básica de Saúde da Família, onde os custos do município diminuirão consideravelmente, posto que o tratamento é barato comparado com o custo de você usar o paciente no respirador, na UTI, usando a estrutura hospitalar, sem falar no risco de poder contaminar outros profissionais da área da saúde. Já o vereador Sargento Moisés destacou que formulou convite à Secretária Municipal de Saúde, Socorro Melo, para que ela faça uma apresentação das ações que vêm sendo desenvolvidas na saúde em Caxias, no enfrentamento à Covid-19, considerando que a Câmara Municipal faz parte do Comitê de Prevenção e Enfrentamento ao Coronavírus. Apresentou ainda um projeto de lei, Cultura da Gente, que recomenda ao Poder Público Municipal a criação de uma plataforma digital onde os artistas caxienses possam se apresentar e possam receber um cachê por isto. Além disso, o vereador também apresentou uma indicação, sugerindo um adicional de insalubridade para os profissionais de saúde durante a pandemia. Então serve para todos os servidores da saúde porque nós entendemos que em qualquer frente que ele esteja, tanto no tratamento quanto na atenção básica ou nos postos de saúde e outras unidades, ele tem contato direto com o público e ele necessita também desse amparo. Um outro projeto, também da autoria do vereador Sargento Moisés, prevê a suspensão das obrigações de funcionários da ativa, inativos e pensionistas de terem descontos de empréstimos consignados durante a pandemia. Nos próximos 120 dias, ou seja, 4 meses, serão colocados ao final do contrato para que esse período fique mais abastecido de recursos para se manter durante a pandemia.